Novo Chevrolet Onix Plus 2020, seda lançado no último dia 12 de setembro, já está disponível nas concessionárias de todo o Brasil, nas versões de acabamento Onix, LT, LTZ e a inédita Premier. Um motor totalmente novo de três cilindros da família Ecotec, em duas configurações. O 1.0 aspirado de até 82 cv e 10,6 kg de torque, associado a uma transmissão manual de seis marchas, que equipa a versão de entrada. E o bloco 1.0 turbo de até 116 cv e 16,8 kg de torque, associado a uma transmissão automática de seis marchas, com trocas manuais pelo câmbio. Essa configuração equipa as versões LTZ e a Premier. Em aceleração com motor 1.0 turbo flex, ele acelera de 0 a 100 km em até 9,7 segundos. Pelos dados da GM, o Onix Plus, com câmbio manual, faz 13,7 km por litro na cidade e 17 km por litro na estrada com gasolina, e 9,6 km por litro e 12,2 km por litro com etanol. Com câmbio automático, são 12 km por litro com gasolina e 10,9 km por litro com etanol na cidade. Na estrada, são 17,5 km por litro com gasolina e 10,9 km por litro com etanol. No visual, o Onix Plus traz um design bem moderno e bonito. Na versão Premier, na dianteira, ele traz um capô marcado por vincos, faróis com projetores, grade dividida com detalhes cromados e para-choque dinâmico com luzes diurnas no formato de L. Nas laterais, ele traz vincos, que deixam o sedã com visual bem atlético, acompanhado por moldura dos vidros e maçaneta das portas com detalhes cromados, repetidores de setas e bonitas rodas de até 16 polegadas com desenho exclusivo. Na traseira, ele traz um spoiler integrado, lanternas em LED com assinatura em 3D e luzes de neblina. Passando para o interior do Onix Plus, ele traz uma cabine com texturas bem elegantes de boa qualidade, que casou com o carro, que possui opções de tons somente em preto, preto com caramelo ou preto e cinza. Os passageiros traseiros também tiveram suas dimensões ampliadas e os bancos redesenhados, para melhor acomodação da cabeça, quadril e ombros. Só para os joelhos são mais de 36 milímetros de espaço. Foi possível também até instalar duas tomadas USB no console central. Nos principais itens, ele traz um painel de instrumentos análogo digital, volante multifuncional revestido em couro com regulagem de altura e profundidade, ar-condicionado digital, que possui a opção de refrigeração usando um aplicativo quando ainda está fora do veículo, ideal para lugares com temperaturas altas, funções do veículo também podem ser comandadas por um relógio inteligente, chave presencial compartilha por botão, carregamento de celular para indução, bancos revestidos em couro e uma central multimídia MyLink 3 de última geração com uma tela de 7 polegadas, com reconhecimento de voz, câmera de ré e compatível com Android Auto e Apple CarPlay, e com sistema OnStar, que permite acionar serviços de emergência e comandar algumas funções do carro pelo app. O novo Onix traz também a Wi-Fi 4G no nível 4, o mais avançado disponível no mercado, que permite a conexão de até 7 dispositivos. Além dos 3 GB, ou 3 meses gratuitos para teste, o cliente poderá adquirir futuramente planos de dados adicionais, de 2 GB até 20 GB por mês, na operadora Claro. Na segurança, o novo Onix, tanto o hatch quanto o sedã, receberam nota máxima no Latine Cap. Todas as versões trazem de série 6 airbags, monitoramento de pressão dos pneus, controle de tração e estabilidade, e assistente de partida em rampas. E no pacote opcional Premier, ele oferece alerta de ponto cego, acendimento automático dos faróis, limitador de velocidade, e assistente completo de estacionamento. Nas medidas, o Onix Plus Sedan, possui 4,47 metros de comprimento, 1,74 metros de largura, 1,47 metros de altura, e a distância de entre-eixos aumentou 4,1 centímetros, e passou para 2,60 metros. O porta-malas possui capacidade para 469 litros. Em relação aos preços, o Onix Plus Sedan, começa em R$ 54.990,00 na versão 1.0 aspirada manual. A 1.0 turbo automática, sai por R$ 58.790,00. A LT 1.0 turbo manual, R$ 61.190,00. A LT 1.0 turbo automática, R$ 66.490,00. A LT Z 1.0 turbo manual, R$ 65.790,00. A LT Z 1.0 turbo automática, R$ 70.990,00. E por fim, a Premier, que custa R$ 73.190,00, subindo para R$ 76.190,00, com todos os opcionais. O novo Onix Plus está disponível nas cores. Azul Sacker, essa que está sendo mostrada no vídeo, que o deixou bem bonito. Vermelho Carmen, prata, branco Summit e preto ouro negro. Lembrando que esse tom de azul está disponível apenas nas versões Premier. Entre outros pacotes, tem o kit Legance, que traz peças cromadas, que deixam o carro com a aparência ainda mais sofisticada. O kit Sport, que traz spoilers dianteiros, traseiros e laterais, além do aerofólio e rodas escurecidas. E o kit Adventure, que traz itens como protetores de para-choque, raque de teto e rodas diferenciadas. E aí, o que vocês acharam do novo Onix Plus? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois é muito importante. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. E aí, o que vocês acham do meu canal? E aí, o que vocês acharam do meu canal? E aí, o que vocês acharam do meu canal?